É meus amigos, agora a demo de Street Fighter 6 está disponível para os PCs e o Xbox também, né? No Playstation 4 eles disponibilizaram na semana anterior pra nós E no vídeo de hoje, cara, eu quero trazer pra vocês aqui uma parada um pouco diferente Mostrando pra vocês como que tá rodando o Street Fighter 6 em um portátil Mais precisamente, no Steam Deck aí que o nosso querido amigo Maicon Abreu Ou o Maicão, né? Como vocês estão acostumados a dar nossas lives e tudo mais Que sempre aparece, joga com a gente, ele nos ajuda lá escrevendo no site também algumas análises, notícias e tal E como ele tem o Steam Deck, ele gravou o gameplay dele, né? Com o celular e tudo mais Tá com uma qualidade legal pra gente poder conferir Rodando o Street Fighter 6 e olha, o resultado ficou bem impressionante, cara Saudações deles, sou Caio Nobre e vamos lá pra mais um videozinho de Street Fighter 6 Já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não ter uma notificação dos próximos vídeos, galera Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vocês conhecem aí o procedimento, então simbora, meus amigos Deixa eu trocar a minha tela aqui, que eu tô com uma série aqui de 6 videozinhos que o Maicão gravou E me encaminhou pra poder mostrar pra vocês aqui o Street Fighter 6 rodando no Steam Deck Eu tô aqui com o primeiro, onde ele mostra pra gente a tela principal Com algumas estatísticas aqui na parte de cima, como a gente pode ver e tudo E aí tem vídeo aqui, tanto do menu, quanto do World Tour Jogando contra a máquina também, fazendo combos e tudo mais Pra gente poder ver o desempenho dessa parada de todas as formas aqui nesse aparelho Vamos lá, galera, ó Eu tô aqui com o primeiro já Ele tá mexendo em algumas configurações iniciais aqui na tela Acessando o Fighting Ground, né, mexendo ali Acho que ele vai acessar primeiramente o World Tour Aumentando ali o volume, ó A gente pode ver também aqui em cima A variação do uso de CPU GPU aqui também O FPS, como ele tá nesse momento aqui Aqui a gente pode ver que tá fazendo uma variação entre 30, né Basicamente, 30, 29 e tudo mais No Gameplay, quando ele acessar aqui, eu já vi um dos vídeos e tal Ele vai subir pra 60, vocês vão ver Aquela introzinha marota lá que a gente tinha visto também Deixa eu passar um pouquinho mais pra frente aqui Só pra gente poder ver um pouco mais rapidamente o desempenho dessa parada aqui No jogo em si Aquela parada lá do início básico que a gente tem O lookzão da massa aí agora O inicinho do jogo ali no World Tour Aí aqui ele vai pra criação de personagem logo depois dessa intro aqui Engraçado que nessa introzinha aqui, ó A gente tá vendo as legendas passando ali embaixo, né Parece que não tá vindo a fala do look Eu acho que, sei lá, de repente a narração ficou zoada na demo Alguma coisa do gênero Pô, mano Nossa, roda super bem, velho Caramba Agora, galera, ó A gente tem aqui esse videozinho mostrando a criação de personagem no Street Fighter 6 aqui, ó Utilizando o World Tour O Michael, ele colocou uma musiquinha aqui e deu uma aceleradinha também Pra gente poder ir conferindo essa parada e tal Dele criando um pouco mais rápido o personagem, né É um videozinho um pouco mais longo, apenas de criação Então eu vou passando um pouco mais pra frente aqui, ó Mas dá pra gente poder ir observando também as estatísticas aqui na parte de cima Da CPU variando, GPU, FPS e tudo mais como eu comentei anteriormente, né A quantidade de RAM aqui também, ó Vamos lá, vamos passar um pouquinho mais pra frente O Michael tá criando um boneco extremamente esquisito Com a espirninha lá Barrigudão Musculoso ao mesmo tempo Com uns bracinhos pequenos Como assim, Michael? Mas depois ele trocou pra um outro boneco aqui, ó Alguns bonecos padrões que a gente tem dentro do jogo ali já pré-definidos, né Pô, roda super bem, cara Homem, mulher, humano Nice Aí selecionar o nome ali do personagem Show Ó, o tecladinho ali do Steam Deck aparecendo pra nós Show de bola demais, mano Vamos lá pro próximo vídeo, galera Ó, esse videozinho aqui agora já é no World Tour ali na parte de fora Eu pulei aquela parte da introdução inicial Pra gente poder ver um pouco do mundo do World Tour rodando aqui no Steam Deck, ó Ó, 30 frames ali Tem uma configuração que eu vi na versão do PC, tá, pessoal? Que tem como a gente ajustar no World Tour Se a gente quer manter 30 frames ou não Eu tinha visto aqui na versão da Steam quando eu abri no meu PC Show de bola Ó, vamos ver o carregamento aí, ó O carregamento foi rápido até Aí o tutorialzinho A gente vendo agora a lutinha enrolando Tá, 30 frames mesmo Tá rodando bem fluido Né, tá bem cravadão nos 30 frames ali mesmo Na versão do PC mesmo, assim, nos consoles, na verdade, né Que eu tecei no Playstation Também dava pra poder notar que as lutas estavam com os frames mais baixos, né Se comparado às lutas fora do World Tour Ó, fazendo ali os combinhos Nice Show de bola, mano Desempenho super legal, cara, da parada mesmo Completou aí a parada Tava só fazendo alguns combinhos Deixa eu passar um pouquinho mais pra frente aqui pra gente poder seguir, ó Ó, isso daqui é uma luta que ele pega contra um oponente na rua, né Como a gente faz lá na demo Ó, ali nas voadorinhas Show de bola Fazendo aquele combinho lá Acabou não pegando ali, ó Botando aquela pressãozinha O cara acabou passando ali pro outro lado Tomou ali uma voadora no meio da cabeça Vai pulando ali igual um sapo Nosso querido Maikão Pra colocar o cara ali no canto mais uma vez Ô, louco Mandou a faquinha no Maikão ali, rapaz Que audácia Bom, minha gente, então vamos lá agora pra um videozinho de gameplay mesmo do jogo Sem ser no World Tour pra vocês conferirem Vamos lá Ó, esse videozinho aqui agora é o Maikão fazendo alguns combos no Steam Deck aqui, né Do Street Fighter 6 e tal E a gente pode ver que os FPS, ó Aqui na parte de luta mesmo, tradicional dos bonecos do Street Fighter e tal Subiu pra 60 frames Não tá mais 30 como tava no World Tour, ó Ó, ele fazendo ali uma sequência de combos O Maikão já tá viciado aí já, mano Ele tá fazendo um combo a rodo com os dois personagens que tem disponíveis Completou ali com sucesso esse combo Boa Vai mandar mais um ali Utilizando o Drive Rush Fazendo aqueles emendos lá Mais um Drive Rushzinho Ó, utilizando aquele esquemazinho lá de resetar Pra poder brincar com o boneco, né Que a gente tinha até feito vídeo aí Nos guias de golpes dos personagens e tal Ó Cara, rodando super bem Vocês viram ali Que agora aqui, ó Nessa parte onde ele tava fazendo o Super Art Houve uma variação dos frames, ó Caiu pra 50 Nesse finalzinho e agora quando aproximou um pouquinho mais Caiu ele pros seus 40, 40 e poucos Mas durante a luta A gente pode perceber, ó Que a variação de frames não cai, mano Ele tá muito estável ali a 60, saca? Então quem tem um Steam Deck, por exemplo Vai poder jogar super bem aí se quiser O Street Fighter 6 no seu portátil de buenas Agora fazendo uns combinhos ali com o Ryu Ó, Drivezinho Rush ali Utilizando o seu Hadouken de choque Pra poder mandar o cara pra cima Mais um Drive Rushzinho E mandando ali com o Super Art nível 3 Show de bola demais da conta, cara Rodando super bem, velho Super bem Nossa senhora Mais um combinho ali Amplificado com o Super Art nível 2 acontecendo Mais um Super Art nível 1 ali também Beleza, agora a gente vai pro último vídeo aqui Que é o Maikão fazendo uma luta real mesmo agora Contra a CPU Level 8, meus amigos Ó, agora o Maikão vai fazer uma luta contra a CPU Level 8 E a gente vai ver mesmo com o cenário agora renderizado bonitinho Não é o do modo treino Como é que vai rodar esse negócio aqui com relação aos FPS também Vambora Ó, 60 A gente viu que tava com 50 ali no início Mas foi na hora do carregamento mesmo Quando tava aparecendo aqueles elementos na tela Mas agora a luta em si Tá rodando super bem Ó lá, cravadão a 60 Ó Bem cravadão a 60 Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume aqui Ó, a máquina ali já tá dando uma sova no Maikão, ó Prevendo todos os movimentos dele Aquele Drive Impact defendido ali A máquina mandou um também Maikão interrompendo o Drive Rush do cara Só que a máquina foi muito mais esperta ali Acabou emendando um golpezinho com o Drive Rush E fechando o primeiro round, ó Show de bola Muito bom ali o short do nosso querido Maikão Computador só gastando as barrinhas ali agora Não pule, rapaz, na CPU Ó, o somzinho do jogo também é super bom aqui, cara Obviamente ele tá gravando pelo celular Então a qualidade do áudio não tá tão foda assim Como se a gente estivesse fazendo uma captura direta do console Mas dá pra gente poder ouvir Tá super de boa também E vocês tão vendo lá que a luta tá rodando bem fluida, né, cara Sessentão ali em cima O tempo inteiro, ó A máquina ali agora pressionando o Maikão ali no canto, rapaz O barata louco Conseguiu ali um emendo Que a máquina não preveu ali Pra poder defender Mas o Maikão acabou dropando o combo Tomou um soco na cara ali Agora pra poder fechar E é isso, meus amigos Caras Eu queria muito trazer esse videozinho pra vocês aqui Mostrando o desempenho do Steam Deck O Maikão tinha até sugerido, né Da gente poder trazer e mostrar pra vocês Como que o Street Fighter 6 tá rodando Em um portátil como o Steam Deck aí Eu tenho certeza que algumas pessoas Inclusive aqui do canal, né Podem ter o aparelho e tudo Não tem um testado ainda Então fica aí a sugestão Até mesmo se você tem a pretensão De comprar um Steam Deck no futuro, né Tá aí pra vocês verem também Um testezinho do Street Fighter 6 rolando nele Achei muito, muito legal Espero que vocês tenham curtido aí também, pessoal Deixa aqui embaixo o seu feedback Com relação ao que vocês viram aqui Do jogo rodando o Steam Deck Se vocês ficaram interessados nisso daqui e tal Se vocês pretendem comprar esse aparelho no futuro Obrigado aí mais uma vez, meu querido Maikão Por ter disponibilizado esses videozinhos aqui, né Ter disponibilizado o seu tempo, na real Pra poder gravar esses vídeos Pra que a gente pudesse trazer aqui no canal pra vocês Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão Se inscrever no canal, ativar o sininho Pra não ter notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todo mundo aí Até mais E fuemos, meus amigos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti